Olha só-me Ei, meu Deus Ei, Caim Ai Ai Sim Você já falou pra falar Ah, porro de morte. Boa! Boa-cha! Boa. Eu estava me dando choquei. Boa-cha. Boa-cha-nada. Boa-cha, olha. Boa-cha. Boa-cha. Onde está? Boa-cha. Boa-cha. Boa-cha, olha. Pão, pode ser queimando. Pão, pode ser queimando. Pão, pode ser queimando. Pão, pode ser queimando. Ela é muito fechada. Ela é muito fechada. Aplica! Achei, achei. Achei, achei. Achei. Achei, achei. Achei, achei, achei. Emma, I want me to shoot you? Achei, 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 achei kori, Silica, achei. Ga comer. звонca. Sim e aí oi 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 e aí oi 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 Não tem nada que tirar. Ah! O que vem? Tá, tá. Póng noc, póng noc. Póng noc, póng noc. Ei. Póng noc, póng noc. 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 Obrigada. 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 Então, essa é a forma de ajustar o ângulo. Então, essa é a forma de ajustar o ângulo. Então... E aí 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 Hoje é hoje em dia, hoje é o dia. Hoje em dia em dia, eu vou te dar um convidado. Eu vou te dar um convidado. Eu vou te dar um convidado. Agora, eu vou te dar um convidado. Junkun Ponche Amém. 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 Amém.